O primeiro colocado é o Wellington Fagundes, ele foi lembrado por 8,7% dos entrevistados. O segundo mais lembrado é Rui Prado com 1,2%, Gilberto Lopes Filho 0,3%. O candidato Amorésio não foi citado na pesquisa. Não souberam ou não responderam 84,7%, brancos e nulos 5%. O Instituto Marque ouviu 610 pessoas em 87 bairros de Cuiabá entre os dias 26 e 27 de julho. A margem de erro é de 4,5% para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o número 00033-2014.